Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Treinador Bilberera, manda time para o duelo contra o Santa Cruz. O treino desta quarta-feira à tarde no rovado do Vila Figueira, permitiu ao treinador Bilberera orientar o plantel do Interzeme para o jogo do próximo domingo, frente ao Santa Cruz, pelas 15h30min, no Estádio dos Plátanos, com o avançado Jarro, que está envolvido na investigação de manipulação de apostas esportivas, e está com lesão na costela. Bruninho deve ter chance noz e titular a outra mudança em relação ao time, que enfrentou o Aranha Bajé na terceira rodada, será a utilização de Benhur Jardim no lugar de Darlan, que sente dor no pubis. Outras duas boas novidades, serão a presença do meia Margley, e do atacante Ariel no banco, o provável alvir rubro para iniciar o confronto em Plátanos, deve contar com Renan Rocha Lucas Evangelista, Rafael Goiano, Jean Pablo e Márcio Goiano Benhur Jardim Matheus Santana, Matheus Norton e Chiquinho Bruninho e Rafael Mancena em três jogos na divisão de acesso 2023. O Inter-SM soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.